A festa ia animada, quando alguém de lá gritou, Cashbox, o som acima do normal. Foi aquela confusão, e a festa começou. Som acima do normal. Cashbox, o som acima do normal. It was like the end of the world, there was destruction everywhere, people scrambled around in hysterical panic, cars and buses and passengers slamming into each other by the second, mass confusion ringing here in downtown Metropolis like never before, and the cause of all this business is... Cashbox, o som acima do normal. Cashbox. Cashbox. Do you have nole from ever before?! Trim. Charmin. Nar火. Soled. Star before. wes Trim. Os criminosos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 Som acima do normal. Cashbox. O som acima do normal.